E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita para aquele almoço, que é uma maravilha. Hoje nós vamos fazer uma coxa e contra-coxa assada, que é uma maravilha, acompanhada de legumes. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você clicar nesse link da fotinha, inscrever no nosso canal, dar um like em nossos vídeos, deixar seus comentários em nossos vídeos, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, aqui nós já deixamos preparado numa assadeira, um mix de legumes. Aqui nós temos salsão, nós temos cenourinha, batata, cebola e alho poró. Então, agora nós vamos acrescentar uma pimenta do reino, nós vamos temperá-la bem com pimenta do reino. Nós vamos colocar também sal, sal aqui a gosto. Olha que maravilha pessoal, olha que explosão de cores. Aqui também vamos colocar um pouquinho de chimichurri, para dar um sabor também agradável à nossa receita. Olha, ok? Agora nós vamos regar com um pouquinho de azeite. Ó, vamos colocar um pouquinho de azeite. E agora pessoal, nós vamos colocar um vinho branco seco. Ó, nós vamos aqui colocar aqui um dedo assim de vinho branco. Que ele vai dar um sabor especial e vai ajudar no cozimento também. Ok? Agora nós vamos reservar os legumes e vamos iniciar o tempero do nosso frango. Da nossa coxa e contra-coxa. Aqui nós vamos estar utilizando a pele também. Porque a pele vai ajudar no cozimento e ela vai ficar douradinha, vai ficar no ponto. Quem não gosta de usar a pele, pode tirar. Ok? Então vamos lá. Nós vamos temperar com sal. Vamos esfregando o sal. O que eu falo sempre, o sal é a gosto. Vamos passar por dentro da pele. Por isso que eu já deixei ela limpinha. Para colocar o sal. Vamos colocar o sal. Para colocar o sal. Está vendo pessoal? Nessa aqui também. Sal por fora. Sal por dentro. Direto na carne. Vamos colocar uma pimentinha do reino também. Vamos colocar uma pimentinha do reino também. Fora também. Por dentro e por fora. Espalhar bem. Não vamos deixar de colocar o nosso chimchurri. Por dentro e por fora. 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 Vamos colocar também páprica. Aqui eu estou utilizando a páprica picante. Aqui a gente pode esfregar também. Que ela ajuda na coloração da nossa receita. Está vendo pessoal? Que maravilha. Agora nós vamos virá-las. E vamos temperar o verso dela também. Ok? Uma pimentinha. Todas elas. Sal. Olha que maravilha. Vamos colocar o chimchurri. Enquanto isso pessoal. Eu já deixei a nossa assadeira. No nosso forno. Já pré-aquecendo a 180 graus. Que ajuda também no cozimento da nossa receita. Ok? Aqui vamos colocar a páprica. Olha. O tempero. É conforme o gosto. Ok? Aqui ó. Bem temperadinha. Agora. Nós vamos transferir. Para a nossa assadeira. Olha aqui. Vamos colocar sobre a nossa assadeira. Ó. Olha que maravilha. Olha pessoal. Olha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ó. Aqui agora. Nós vamos deixar. Marinando aqui um pouquinho os temperos. Durante uns 15 a 20 minutos. E vamos levar ao forno. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Depois de deixar. O frango. Marinando no tempero. Os legumes. Marinando no vinho. É hora de ir ao forno. Nós vamos deixar aproximadamente. Uma hora e 15 no forno. E vamos vendo. O cozimento. Aí eu estou colocando uma hora e 15. Mas pode ser um pouquinho a mais. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Nosso frango. Depois de. Uma hora e 45. No forno. Porque depende de forno para forno. Está pronto. Observem a crocância. Da pelinha. Olha aqui. Ó. Que maravilha. O cozimento dos nossos legumes. Agora. Nós vamos voltar. Montando o nosso prato. E degustando. Essa maravilha. Vamos lá. Então pessoal. Olha. Que maravilha de prato. Agora. Aquela melhor hora. Vamos degustar. Ó. Ó. Pro câncer da pele. Ó. Ó. A suculência da carne. Olha a suculência da carne. E agora nós vamos partir mais um pedaço. Pegar um alho poró. Um salsão. Tudo cozidinho. E vamos degustar. Hum. Que maravilha. Bom apetite. Então pessoal. O que acharam do nosso frango? Ele ficou maravilhoso. Com esses legumes. Cozidinho. Ficou uma maravilha. Acompanhado de um vinho. É uma delícia. Uma verdadeira maravilha. Essa é mais uma dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminar o nosso. Nosso vídeo. Dê um like. Em todos os nossos vídeos. Você que não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. Nesse link. Abaixo. Nessa fotinha. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.